Fala pessoal, beleza? Aqui é o Santana pessoal do canal Mapa Brasil. Estamos aqui hoje pessoal na cidade de Franco da Rocha. Estamos levantando um voo aqui e só dar um giro aqui 360 graus para vocês verem aqui o local onde estou aqui fazendo esse início aqui do vídeo. Olha só pessoal, como é que está o vento aqui, olha só. Sacudindo as árvores para tudo quanto é lado aqui. Olha só pessoal, vou levantar o voo aqui. Hoje eu não estou com um drone mini, né? O mini ele tem aqui 250 gramas. Então se fosse com o mini pessoal, não daria para fazer esse voo. Mas vamos fazer o voo e a curiosidade pessoal, é toda vez que eu passo aqui eu fico vendo isso aqui, ó. Vou puxar aqui o zoom para vocês verem. Algo bastante curioso. É isso aqui bem no meio da tela. É algo bastante curioso pessoal. Quando a gente passa aqui pela cidade de Franco da Rocha ou aqui a cidade de Caeiras a gente fica observando pessoal, aquele branco lá em cima daquele monte, lá no topo. E hoje é dia de nós matar essa curiosidade. Tanto minha, quem sabe como de vocês também. Vamos até lá para estar fazendo esse voo, para nós ver o que é aquilo lá em cima daquele topo, daquele monte. Vamos ver, acompanhe comigo aí. Já convido a vocês a dar apoio ao canal, se inscreva, ative o sininho de notificações para que vocês possam estar me acompanhando a cada vídeo que eu postar. Vamos seguir em frente. O vídeo pessoal, iniciei aqui da cidade de Franco da Rocha, mas nós já estamos cruzando aqui a cidade de Caeiras. aqui eu tenho que ir mandando o drone para frente e já subindo ao drone ao mesmo tempo. porque é muito alto isso aqui pessoal. Olha só, observa aí bem no centro da tela, está tão longe pessoal, que daí aquilo bem no centro da tela começa a ficar maior, pessoal, porque nós estamos aproximando, vou mostrar para vocês aqui, aqui a tela do controle, filma aqui filho, a tela aqui, vamos ver aqui. Olha só aqui pessoal, a tela aqui ó, eu estou a 147 metros de altura e a 3 quilômetros, 693 metros de distância, chegando aqui a quase 4 quilômetros de distância. Olha só, já observa aqui uma torre telefônica, e tem algo aqui pessoal, que vamos ver o que é que é isso. Estamos chegando, olha só pessoal, parece que é uma estátua, deixa eu dar um giro aqui, em torno disso aqui, para nós pegar de frente. É pessoal, é uma estátua viu. Isso aqui provavelmente foi a prefeitura que fez. Aqui uma área de lazer, está vendo? Tem ali, eu acho que para alguém andar de skate, alguma coisa desse tipo. Vamos pegar de frente aqui, puxar o zoom. Olha só, pegamos de frente. Olha só, observe que tem algumas pessoas ali. Olha só, vamos puxar o zoom aqui, para nós ver bem de pertinho. É, tem algumas pessoas ali, parece que duas ou é três pessoas. Olha só, já viram o drone, e o rapazinho está assinando para o drone, dando com a mão. Olha só, estátua aqui completamente suja. Aqui é assim pessoal, a prefeitura fez isso aqui. Gasta aqui dinheiro público. Enfim, depois fica largado aqui. Olha só, eu tenho que tomar cuidado, porque essas pessoas estão vendo o drone, e estão vindo na direção do drone. Tem um carro parado ali, está vendo? Está vindo na direção. Olha só, deixa eu dar uma voltinha aqui por cima. E como falei pessoal, investiram aqui, a prefeitura. É um local bastante interessante, bem no alto, onde dá para ver aqui a cidade de São Paulo. Tem uma pessoa ali do lado daquela guarita. Não sei se é guarda, acredito que não é guarda. Porque não parece estar com roupa de guarda. Olha só, como falei, é uma imagem completamente suja. E aqui é muito legal pessoal, para quem gosta de contato com a natureza, vem aqui e fica aqui, vendo praticamente a cidade de São Paulo inteira. Olha só, deixa eu passar aqui com muito cuidado. Olha só, aqui a estradinha que sobe. Está vendo a estradinha aqui? Então, deixa eu dar uma voltinha aqui pessoal, para pegar aqui do outro lado aqui, para nós ver. Olha só pessoal, está um vento, e o vento não está num sentido só. O vento está sacudindo para um lado e para o outro. Olha como é alto isso aqui pessoal, olha só. Eu tenho que tomar cuidado aqui pessoal, porque eu não sei qual é a intenção desse pessoal. Olha só o rapaz ali, estão olhando para o drone. Está tirando uma foto. É pessoal, parece que tem um outro drone ali. Olha só lá, estão com outro drone ali. O rapaz tirou uma foto, está ali mexendo. É, parece que é um casal e um rapazinho ali. Eu acho que é um drone aqui lá, vamos ver. Deixa eu puxar aqui. Olha só pessoal, é um drone. É um drone, eu não tenho... Eu tenho que tomar bastante cuidado, porque eu não sei qual é a intenção deles. Olha só, levantou o drone. Olha só pessoal, eu tenho que tomar cuidado. Olha só, parece que o drone é um drone de brinquedo, está meio descontrolado. Então pessoal, não posso perder essa oportunidade de dar um giro aqui, bem rápido, porque eu tenho que dar o fora aqui o mais rápido possível. Pode ser que ele esteja querendo abater o meu drone. Vou dar um giro aqui rapidinho, que eu não posso perder essa oportunidade. Mas é isso aí pessoal, vou ficar por aqui. Vou sair bem rápido, que eu não posso confiar. Um forte abraço a todos, se inscrevam no canal. Fiquem com Deus e que Deus abençoe pessoal. Fui! 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto